Na década de 60, Walt Disney estava confiante que tinha achado a fórmula perfeita para um filme depois do sucesso enorme de Branca de Neve e Cinderela. Mas o investimento na Bela Adormecida colocou os estúdios Disney em uma situação muito complicada. A sorte deles é que tinham 101 filhotinhos de dálmatas correndo de Cruella de Vil e prontos para salvarem o dia. E essa é a história que eu vou te contar no novo episódio do quadro Tela Nostálgica. Olá, viajante da segunda tela! Eu sou o Léo, Léo Vitório, e aqui nesse quadro Tela Nostálgica a gente relembra histórias que marcaram a nossa vida. Como, por exemplo, a de Pongo e Perdita, um casal de dálmatas que lutariam para recuperar seus filhotes sequestrados por uma vilã cruel e pronta para transformar doguinhos indefesos em casacos de pele. A história de 101 dálmatas nasceu em forma de um livro infantil escrito por Dory e Smith e a autora realmente tinha um dálmata chamado Pongo. Uma amiga delas, Arthur Dee, associou o cachorro com um casaco de pele e esse foi o pontapé inicial para Cruella de Vil. Quem amou a história foi o Walt Disney, que comprou os direitos para adaptá-la para os cinemas. Só que tinha um problema. O sonífero que a Bela Adormecida tomou foi tão forte, mas tão forte, que quase quebrou a Disney. Rápido, vamos descobrir! É a história que eu comecei a contar lá na introdução do vídeo. O Walt Disney achou que tinha encontrado uma fórmula perfeita com as princesas, castelos e reinos encantados. Então ele resolveu investir pesado em uma animação de A Bela Adormecida, que seria desenhada quadro a quadro e com tanta perfeição e com tantos detalhes que algumas sequências se levaram seis anos para ficarem prontas. Considerando a duração do filme, foram mais de 100 mil desenhos feitos cuidadosamente para criar a grande obra-prima que esse filme é. O problema é que todo esse esforço não se pagou. Eles gastaram mais do que lucraram com A Bela Adormecida num primeiro momento. Lógico que hoje em dia a história já é outra, mas a Disney definitivamente deu um passo maior que a perna naquela época. Também nessa época, a marca estava começando a investir em programas para a televisão e na construção dos parques. A situação da Bela flopada ficou tão fora de controle, que algumas pessoas sugeriram que o Walt Disney parasse permanentemente com a produção de filmes para evitar a falência. Imagina se isso tivesse acontecido, quantos filmes ótimos a gente não teria perdido. Enquanto o estúdio enfrentava uma crise, 101 Dálmatas esperava na gaveta. Pelo menos até Obi Iwerks trazer a solução, que mudaria a Disney para sempre. Esse carinha aqui é o Obi Iwerks. Talvez você nunca tenha ouvido falar esse nome, mas você com certeza já viu o trabalho dele. Isso porque ele ajudou a criar o Mickey e até animou os primeiros curtas do personagem. Obi e Walt Disney eram grandes amigos. Depois do lançamento de A Bela Adormecida, ele foi chamado para ajudar a encontrar uma solução para a crise financeira do estúdio, que precisava produzir 101 Dálmatas de uma forma barata. Atento com os avanços tecnológicos, Obi tinha ouvido falar numa nova técnica, a xenografia. Que hoje em dia, logicamente, depois de passar por mais alguns aprimoramentos, você conhece como bom e velho Xerox. Como eu disse, o estúdio não estava em condição de bancar novamente as 500 pessoas que desenharam os 100 mil quadros de A Bela Adormecida. Quando o Obi percebeu que a xenografia poderia ser aplicada também em animações, isso revolucionou a indústria. Agora, imagens poderiam ser fotocopiadas com pequenas modificações entre elas. Ou seja, o Xerox diminuiria os custos e o tempo de produção de uma animação, no mínimo, pela metade. A técnica, claramente, também teve consequências estéticas, como traços pretos extremamente marcados. E muitos processos foram cortados, então, pela primeira vez, os ilustradores viram seus desenhos parando nas telas, sem intervenções ou modificações de terceiros. O lado ruim disso é que alguns traços de rascunho vazavam na arte final. Mas isso, hoje em dia, é até considerado um charme. Uma dica, a Mikann gravou um vídeo excelente em que ela explica toda essa tecnologia de uma forma muito mais aprofundada. Recomendo. O investimento da Disney na TV e nos parques estava tomando tanto tempo do Walt Disney que ele não conseguiu supervisionar 101 Dálmatas tão de perto. Então, a equipe criativa do filme fez a festa e se afastou da estética perfeitinha e redonda dos filmes anteriores. Para essa animação, eles queriam um visual moderno com uma história mais contemporânea. O cenário seria Londres da década de 60, não um reino mágico perdido no tempo. Bill Pitch foi escolhido para roteirizar a animação. A autora do livro, Dori Smith, mais tarde disse que Bill melhorou ainda mais a sua história ao focar no ponto de vista dos doguinhos. Já a direção de arte ficou com Ken Anderson, um arquiteto que ajudou a dar vida não só a animações, mas também a Disneylândia. O estilo de Ken Anderson claramente se distanciava da proposta encantada da Disney. Eram linhas duras, marcadas e detalhadas, que depois seriam pintadas de uma forma maravilhosa, diga-se de passagem, por Walt Paraguay, que não pouparia nas cores chamativas ou no estilo inspirado no impressionismo. Para completar o clima contemporâneo, George Bruns compôs uma trilha instrumental de jazz, estilo associado à explosão de movimentos urbanos naquela época. Depois de vários filmes musicais, 101 Dálmatas também quebrou outro protocolo, e no fim teve apenas três músicas no seu corte final, incluindo a inesquecível Cruella de Vil. Cruella, cruel! Cruella, cruel! Muitas características da Cruella já vieram com o livro, como por exemplo o memorável cabelo metade preto e metade branco. Mas o Mark Davis, o único que teve direito a animar a personagem pra animação, com certeza deu mais vida pra personagem. A Cruella, extremamente alta e magra, é engolida por um casaco cheio que reflete a sua personalidade megalomaníaca. O vermelho na parte interna dele denuncia a sua personalidade cruel. Para o primeiro filme live action, o cabelo é cheio de mechas pontiagudas, a única solução que eles encontraram pra Glenn Close ficar menos deslumbrante e mais vilanisca. Cruella também é seguida pela fumaça verde do seu cigarro, que queima em uma piteira, algo que o próprio Mark Davis usava e resolveu incorporar na personagem. E diferente de vilãs anteriores da Disney, a Cruella não tem nenhum tipo de poder e magia, só a maldade na sua forma mais pura. E só existia uma coisa capaz de derrotar essa pessoa horrível, o latido do crepúsculo. Quando os 15 filhotes estavam desaparecidos, todos os animais de Londres se uniram pra encontrar os doguinhos. Essa talvez seja a sequência mais lembrada do filme e ficou marcada na história da Disney como o latido do crepúsculo. E sabe o que é mais legal? Essa sequência é cheia de easter eggs, mostrando personagens de outro filme da Disney, Adam e o Vagabundo, lançado alguns anos antes. Depois que o filme chegou oficialmente, os animadores da Disney até mudaram o nome da newsletter interna deles pra latido do crepúsculo, meio em que a empresa comunica as principais novidades internas pra todo o time. Mas, já que a gente tocou nesse assunto... Então, você lembra que eu tinha comentado que o Walt Disney tinha se afastado da produção de 101 Dálmatas pra cuidar dos projetos paralelos pra TV e pros parques? Muito que bem. Quando ele finalmente viu o resultado da parceria do desenhista Ken Anderson com o colorista Walt Paragoy, ele odiou. Aqueles traços duros que evidenciavam que tudo era um desenho, as cores gritantes, Tudo ia contra a tentativa do Walt Disney de criar uma identidade visual pras animações em que tudo parecesse perfeito, mágico e natural. É sério, se o Ken Anderson tivesse dado uma tijolada no Mickey, o Walt Disney não teria ficado tão pé da vida quanto ele ficou quando viu 101 Dálmatas pela primeira vez. Ele tinha certeza que aquilo ia ser um fracasso. Gritou pro Anderson que ele nunca mais trabalharia como diretor de arte e só se entendeu como funcionário anos depois, pouco antes de morrer. Mas só uma coisa que o Walt Disney nunca imaginaria, nem mesmo no reino da magia. 101 Dálmatas foi um sucesso. Sem dúvida, eles dariam um casaco excepcional. Se em 1961 a Disney não conseguiu ver beleza em 101 Dálmatas, o resto do mundo conseguiu. O filme foi uma das maiores bilheterias do ano e um dos melhores projetos do estúdio na década. Ao longo dos anos seguintes, ele seria relançado diversas vezes. Os Dálmatas dominaram o mundo, estampando cerca de 700 mil produtos de merchan dos mais variados jeitos. Isso que eu tô falando dos oficiais. Imagina as cópias lá na 25 de março, por exemplo. Várias sequências e animações derivadas foram criadas, como o live action inesquecível de 96. E agora em 2021, esse universo retornou num filme com Cruella Deville como protagonista, só que dessa vez interpretada por Emma Stone. Eu sou Cruella. O filme que a Disney considerou um erro num primeiro momento, criou uma nova forma de fazer animação. O Xerox seria usado dali em diante por anos e anos como a principal técnica dos ilustradores. Até pequena sereia chegar e começar a testar edições computadorizadas pra valer. Mas pequena sereia só nasceu porque 101 Dálmatas cruzaram Londres fugindo de uma vilã tenebrosa. E porque, mesmo em meio a incertezas, o Walt Disney não desistiu do seu sonho de levar histórias pras grandes telas, seja em forma de princesas mágicas ou de filhotes fofinhos. Ken Anderson, Walt Sparagoy e a autora Dori Smith também merecem todos os louros do mundo por essa obra. Me conta aqui nos comentários se você tem alguma memória com 101 Dálmatas na sua infância ou adolescência. Não deixe de se inscrever e até o próximo episódio.